Tá feliz? Estão felizes? Muito! Carnaval e Felicidade Vocês estão felizes? O Emanuel tá aí, ó Olhando Fala alguma coisa Eu te amo Ai, também E aí, fala alguma coisa Feliz? Muito, beleza Só vou lá atrás com ele, pessoal Estou gravando Fala alguma coisa Estou gravando Salve o Carnaval de 2014 Salve a escola de São Bonitos do Raciocínio Que pela primeira vez Vai se apresentar fora do retiro racional Legal Já saiu atrás A Marquês Não, não, mas não era a escola nossa Ela é na O Pai Formular Fala Susaninha Fala alguma coisa Tá feliz? Bom dia Bom dia Até você e você O Pai tá aí do lado aí, ó Ô, João Fala Dá um coisinha pra mim Pra me empreender aqui Tá lindo Tá aqui, ó Não, mas eu não Preciso de um outro Aqui, ó Eu queria que eu Eu soube o seu Eu soube o seu programa Quem tem no seu final auditório Não, mas eu não Eu soube o seu programa E a minha mãe Salve 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 O dono do carnaval O dono do carnaval O dono do carnaval É a favor de tudo pela nossa evolução Não é feita e tem religião É a favor de tudo pela nossa evolução Sem desencanto Vamos todos conhecer O raciocínio é nosso verdadeiro ser Pela primeira vez brilhou a luz Direção do seu tempo Pela melhor na monta de Goiás Paraíba, Pará, Pará Salve o dono do caravão Vai unir-nos com a cultura racional Não é feita e nem religião É a favor de tudo pela nossa evolução Não é feita e nem religião É a favor de tudo pela nossa evolução O raciocínio é nosso desencanto Vamos todos conhecer O raciocínio é nosso verdadeiro ser Pela primeira vez brilhou a luz É a favor de tudo pela nossa evolução O raciocínio é nosso desencanto O raciocínio é nosso desencanto Nunca mais O raciocínio é nosso desencanto Pela primeira vez brilhou a luz Aplausos